É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que estiver acompanhando esse vídeo. Direto aqui do nosso YouTube, direto do site Carnavalesco. Estou aqui para apresentar hoje o nosso novo colunista de bateria, né, gente? A gente sempre teve o nosso Kleber Poncá, Rodrigo Coutinho e o Guilherme. Em 2020, o Matheus Matos, nosso repórter lá do Carnaval de São Paulo, veio para o Rio. E esse ano está aqui do meu lado o Frederico Ferreira, o Fred Ferreira. Tudo bom, Fred? Seja bem-vindo. Tudo bem, Alberto. Muito obrigado. É, amigo. Agora, a gente brinca que o pau vai cantar, mas é o pau na boa, né, amigo? É um reconhecimento a todas as baterias, a todos os mestres. É claro que a gente vai estar valorizando os acertos, vai estar também citando os erros. Afinal, é uma competição, né, Fred? Verdade, verdade. Carnaval, independente de qualquer coisa, Alberto, ele é um jogo de quesito, né? Então, assim, a avaliação técnica, ela vai rolar, ela vai ocorrer, ela vai acontecer. Mas sem deixar, é claro, de exaltar cada trabalho de bateria, porque a gente sabe que não é nada fácil botar uma bateria na avenida. É um trabalho de muita gente que se doa demais ao mundo do samba. E, assim, essa doação, ela merece menção positiva, sempre merece considerações pertinentes que englobem a evolução do ritmo de cada um, né? É isso. A gente vai estar falando, você no caso, né, das baterias da Série Ouro e do Grupo Especial. Não sei se está ainda, porque a galera vai acompanhar isso, vão ter matérias ainda no pré, né? E também, claro, após cada desfile, mas o nível está alto, está baixo, está médio. O que você tem reparado em relação a 2020, né? De 2020 para cá, dois anos, cem. Como é que está esse... Qual o panorama, Fred? O que a gente pode esperar das baterias? Olha, mesmo com o processo de pandemia, que dificultou muito a reunião das pessoas e, assim, mudou, basicamente, toda a estrutura dos ensaios para o Carnaval 2022, mesmo assim, o nível está bem próximo da excelência, né? Pode-se dizer que o Grupo Especial está beirando a excelência de forma bem geral e o Grupo de Acesso está cada vez mais se esmerando para chegar nesse nível. E o que vale aí para você e, claro, para os jurados, você está sempre... Vai estar falando de acordo com o manual do jogador, né? Mas é o que vale mais? É passar reto? É fazer coreografia? É fazer bossa? Aí vamos para aquela polêmica, andamento mais para trás ou mais para frente? Ou é respeitar a característica? O que vale aí, Fred? Eu acho que respeitar a característica é a coisa primordial, né? Porque você, tendo a sua identidade, você consegue passar o seu som de maneira que as suas essências sejam totalmente preenchidas ali naquele momento, né? A questão do andamento reflete muito o que o Samirredo vai pedir para a exibição da escola em relação ao que a harmonia e a evolução pretende, né? E as questões de passar bem fazendo show ou não é uma questão pessoal do mestre, de acordo com a personalidade da escola, da bateria da escola, né? Eu acho que cada caso é um caso e tem que ser analisado exatamente de forma que se integre a essência e a personalidade e identidade de cada ritmo. Isso é muito importante. E som da avenida, preocupa? Olha, o ensaio técnico, ele não deixou uma marca muito positiva nesse sentido. Então, o som de ritmistas que ensaiam grande parte do ano sempre é preocupante porque fica aquela fagulha de dúvida. Poxa, será que tanto ensaio vai ser prestigiado por um nível de excelência como está sendo a nossa bateria em relação à sonoridade da avenida? A gente espera que esse trabalho seja realizado de uma maneira condizente com o trabalho que as baterias primam, que é através da excelência, sem dúvida. Então, gostaríamos muito que o som fosse extremamente condizente ao trabalho que as baterias vão apresentar, que serão maravilhosos, sem dúvida. Para você, o que representa esse colunista aí do site canavésico para a bateria? Fala para a gente. Ah, eu acho que é muito bom. Pessoalmente, particularmente, é bom para mim, por uma questão de visibilidade. Mas eu penso mais na cultura da bateria, Alberto. Eu acho que a bateria, de forma geral, é muito pouco falada, é muito pouco divulgada. A gente precisa atrelar a nossa cultura cada vez mais debates, cada vez mais exposições de identidades para que o jurado chegue sabendo exatamente o que ele vai julgar de qual bateria, porque a bateria tem uma essência, uma virtude, e ela está atrelada à historicidade da bateria dentro da escola. Eles não podem simplesmente abrir mão dos seus valores. Então, na verdade, esses valores têm que ser passados até que cheguem de forma integral ao júri, para que o júri possa fazer o seu julgamento técnico baseado na historicidade, na importância da história daquelas baterias e das identidades que estão atreladas a elas. E conta um pouquinho para o público como é que o Fred começou no Carnaval, por que baterias você já passou. Fala um pouquinho da sua história. O Fred Ferreira começou no projeto de Tamborim Sensação, na primeira turma, um projeto formado por Ricardinho, por Cláudio Francione, por Guilherme Salgueiro, por João Paulo, por nosso falecido Felipão, muita gente boa, muita gente que galgou muitos ritmistas ao longo de muitos anos, serviu de base musical para muita gente. A primeira escola que eu desfilei na Mirim foi a Tijuquinha do Borel. Após isso, são quase 20 anos de Salgueiro, quase 10 de Portela, quase 10 de Vila Isabel, 9 anos do Vai Vai em São Paulo. Tem uma história aí bem bacana, que eu pude desfilar em bastantes escolas. Comecei junto com Salgueiro, Vila Isabel e Vizinha Faladeira, onde eu também tive a chance de ser compositor. Mas, dedicado ao ritmo, eu desfilei em muitas escolas, porque Tamborim acaba desfilando em bastante escola. É uma característica do instrumento também. Verdade. Fred, então vamos relembrar aqui. A gente vai ter na terça-feira, na véspera dos desfiles da Série Oro, do primeiro dia, uma matéria geral falando do que você espera das baterias da Série Oro. E, na sexta de manhã e no sábado de manhã, o que você espera de cada dia do grupo especial. Isso é o que a gente já está combinado, não é, Fred? É isso que o ritmista e o mestre podem esperar. E, após cada escola, junto com a nossa crônica, que é a análise do desfile, a gente vai ter a tua parte falando da bateria, o teu texto falando de cada bateria, e o vídeo sempre que vai ser postado de manhã. A galera que fica avoriçada... Que horas vai sair? De manhã, de manhã. Porque é muito conteúdo, tem muita coisa. Mas a gente promete que até meio-dia vai estar no ar. Prometo. O Fred vai gravar isso ainda no Sambódrom, ou seja. Então, só depende da gente aqui publicar, botar na capa e tudo, mas até meio-dia vai estar no ar. E vocês vão estar acompanhando sempre o vídeo. E, claro, já vai ter, já em texto, que é o forte do site Carnavalesco, pós cada escola ali. Sei lá, depois de uns 15, 20 minutos da escola, já vai estar no ar lá o texto dele. Vocês vão estar acompanhando. É isso, não é, Fred? É isso. É isso. Obrigado, cara. Seja bem-vindo ao site Carnavalesco, nessa cobertura dos 15 anos, que a gente completa dia 1º de setembro. E seja bem-vindo aí. Não é fácil, eu brinco com todo mundo. É uma pressão. Mas, com certeza, você está preparado para isso, cara. Eu agradeço imensamente a oportunidade, Alberto. Deixo aqui meus parabéns a todos os mestres de bateria e, principalmente, todos os ritmistas que tanto se dedicaram para esse Carnaval que está chegando. Muita luta, muito sacrifício, muita doação e amor ao samba. Abrir os trabalhos dentro de uma escola de samba e ser a última a pisar na avenida no dia do desfile. A vocês eu deixo todo o meu carinho, a minha compreensão e o meu inestimável valor pelo trabalho de cada um de vocês. Vocês podem ter certeza. Para falar de vocês, vai ser alguém que vai respeitar muito, acima de tudo. Vai fazer ponderações técnicas, sim, mas sempre exaltando virtudes e qualidades. É isso, gente. Um abraço também para a galera do Ritmo Solidário, que foi fundamental nessa pandemia, na ajuda. Um abraço a vocês todos, ritmistas, mestres. Não é fácil. A gente aqui privilegia sempre, realmente, essa parte técnica e queria muito seguir tendo uma pessoa de bateria para estar falando exclusivamente. Aí eu vou perguntar por que a gente não faz dos outros quesitos, porque os outros quesitos entram dentro da crônica. Na nossa crônica, que é a análise do desfile, vai entrar a parte da bateria, que o jornalista fala, mas não é tão técnica. Vai mais para a coreografia, a fantasia, a contas de ritmistas, a rainha, a princesa, enfim. Essa parte técnica vai estar com o Fred. Valeu, gente. Tem aí... Agora, não tem mais jeito, né? Até o dia de Carnaval, muitas matérias, muitos vídeos. Vocês podem acompanhar no YouTube, podem acompanhar no site Carnavalista, nas nossas redes sociais. Fred, suas redes sociais aí para quem... Vai divulgar? Pode divulgar, né? Para quem quiser seguir. No momento, no momento, eu só estou com o WhatsApp e com o message. Ah, foi esperto. Seguiu o bom caminho. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado, Fred. Seja bem-vindo. Valeu, abraço. Tchau, tchau.